E essa é mais uma nossa, você encontra lá na sua música ponto com Eduardinho dos Teclados Estou indo na sua casa te encontrar Por favor fique na porta e esperar Tem uma coisa importante pra dizer Você precisa saber Meu sonho é dar conforto pro meu coração Preciso de você pra me tirar da solidão Quero sentir teu corpo quente e me aquecer Você tá com medo de me amar Pensando que vou te machucar A gente tem tudo pro relacionamento começar Me dê a mão, vamos tentar Acredite no amor Teus braços é meu abrigo e o teu beijo tem sabor Eu te prometo com você vou até o final As estrelas vai brilhar, a gente vai se amar E ser um lindo casal Em casa a cama é lindo, nosso quarto é preparado Com o quadro na parede com sua porta E eu ser o eterno namorado Imagina o dia a gente casados Estou indo na sua casa te encontrar Por favor fique na porta e esperar Tem uma coisa importante pra dizer Você precisa saber Meu sonho é dar conforto pro meu coração Preciso de você pra me tirar da solidão Quero sentir teu corpo quente e me aquecer Você tá com medo de me amar Pensando que vou te machucar A gente tem tudo pro relacionamento começar Me dê a mão, vamos tentar Acredite no amor Teus braços é meu abrigo e o teu beijo tem sabor Eu te prometo com você vou até o final As estrelas vai brilhar, a gente vai se amar E ser um lindo casal Em casa a cama é lindo, nosso quarto é preparado Com o quadro na parede com sua porta E eu ser o eterno namorado Imagina o dia a gente casados Putu Gravações O Moral de Onápolis gravando tudo